Com a palavra o deputado Rogério Lula Corrêa. Não é difícil hoje ao brasileiro e à brasileira dimensionar o preço do golpe que nós vivemos no Brasil e o complexo de vira-lata que vem desde a época de Fernando Henrique Cardoso, aliás o PSDB, quando governou o Brasil e quando agora governa novamente junto com o Temer, sempre teve e tem um imenso complexo de vira-lata. Talvez a foto que ficou mais na mente do povo brasileiro foi aquela em que o presidente norte-americano pegava o presidente Fernando Henrique pelos ombros, estando atrás dele como se estivesse por trás a fazer prejuízos ao Brasil. Essa foto ficou famosa, que era o complexo de vira-lata do presidente Fernando Henrique. E hoje, infelizmente, esse complexo de vira-lata faz com que o Brasil se submeta a esses interesses norte-americanos de maneira abusiva. E um deles é fazer que tanto o imperialismo americano quanto as grandes empresas internacionais e multinacionais façam do país, do Brasil e da América Latina, apenas interesses colonialistas, em cima, evidentemente, de explorar as nossas riquezas minerais. A principal delas é o petróleo, por isso vem o exemplo da Síria. Os países árabes foram todos submetidos, ou quase todos, com a exceção da Síria, por hora, aos interesses do imperialismo norte-americano, que tem o interesse no petróleo naquela região. O Brasil, Marília Campos, depois de descoberto, eles mataram o pré-sal, o Brasil se transformou na segunda, no segundo país, cujo, em descoberta de petróleo, em área de descoberta de petróleo, o segundo, o primeiro é a Venezuela. Isso levou a que essas empresas tivessem um olhar na América Latina e no Brasil que desarticulasse o BRICS e aproveitasse para a exploração do petróleo brasileiro. É o que fazem nitidamente agora. E a Petrobras abandonou a tese da partilha, ou do petróleo é nosso, em especial do pré-sal, e o Brasil passou a fazer parte dos interesses dessas empresas na exploração do pré-sal, algo que nitidamente dá a qualquer um que explora o sentido do luto. E essas empresas passaram a ter aqui o interesse. Ou seja, a questão nacional do petróleo, como é tão cara, foi abandonada, coronel Porcelino, por este governo que aí está, fazendo com que o preço do golpe atingisse uma política nacionalista brasileira, inclusive dos preços do petróleo. A partir daí, o governo Temer, que, aliás, a Folha de São Paulo destaca que os tucanos são quem dão mais apoio aos projetos prioritários do Temer, mais até do que o MDB, a partir daí, o governo Temer passou a ter uma nova política para a Petrobras, aumentando diariamente, se for o caso, os preços da gasolina. E o combate inflacionário que o governo Lula e Dilma faziam, através de um controle de preços, Marília, para que o trabalhador, a trabalhadora e o povo mais pobre brasileiro não sofresse com os tarifatos, foi abandonado para o lucro, para o preço do mercado, para uma empresa que segue os ditames do preço internacional do petróleo. Isso, portanto, é nitidamente o que acontece no Brasil hoje. Basta ver os preços. Veja bem, no governo Fernando Henrique Cardoso, pegando apenas cinco anos, ele teve um aumento do preço da gasolina de 170%. A gasolina passou, na época, de 0,85 para R$ 2,25. Vocês se lembram, os mais velhos, como o preço da gasolina subia quase que diariamente no Brasil. Depois, no governo Lula e Dilma, interrompeu-se esse ciclo e passou-se a ter um controle do preço para controlar a inflação. Repito isso que é importante. Porque o controle da inflação, como querem fazer hoje, com a recessão econômica, o aumento do dólar e dos juros, leva a recessão econômica ao desemprego e à miséria. E o Brasil fica estagnado. Então, estão controlando a inflação com base na recessão, com base em mais miséria. E o controle da inflação que o governo Lula e Dilma faziam era o controle a partir dos preços, notadamente do petróleo, da energia e assim por diante. Para se ter uma ideia, Piscinini, em 12 anos de Lula e Dilma, temos que falar em 12 anos, porque depois veio o golpe e não se deixou mais governar. Em 12 anos, o aumento foi de 28%. Passou-se a gasolina de 2,25 para 2,89. Repetindo, Fernando Henrique, 170%. De 0,80 para 2,25. Governo Lula e Dilma, em 12 anos, de 2,25 para 2,89, 28%. Isso são dados oficiais. E o governo Temer, PSDB, entra agora com dois anos, eleva a gasolina em 69%, de 2,89 para 5 reais no Rio Grande do Sul. Vai chegar em 5 reais agora também. Tem gente dizendo que a culpa é nossa, dos deputados, porque nós aumentamos o ICMS. Mentira. O aumento que teve aqui foi de 0,08, que nós aprovamos para janeiro deste ano. 0,08 litro da gasolina, do álcool 0,04. O preço de 2,25, que foi para 2,89 no governo da Dilma, já foi agora de 2,89 para 5 reais. E a política é de aumento todo dia. E, evidentemente, não aumenta o ICMS todo dia. Então, esse é o preço do golpe. É uma nova política da Petrobras de se submeter ao preço do mercado, que é o interesse que os Estados Unidos têm, que o levou, inclusive, a bombardear a Síria. Tudo, portanto, é feito no Brasil hoje segundo os interesses desse capital imperialista. E o golpe se deu por causa disso. Agora, além da gasolina, já estão querendo vender a Eletrobras. Fernando Henrique entregou o minério e nós vimos o minério. O que aconteceu no Brasil? A Vale perdeu o seu valor enquanto estatal, passou, junto com a Samarco, a oferecer o maior crime ambiental que nós tivemos no Brasil, o segundo maior do mundo, por uma política apenas de exportação de matéria bruta do minério. O petróleo agora segue a mesma linha da lógica que o Fernando Henrique privatizou o minério. E estão entregando o petróleo do pré-sal, aumentando o preço, e o Brasil, ao invés de refinar o petróleo, está refinando menos e exportando mais petróleo bruto. É o contrassenso de uma política que nós deveríamos ter no sentido de valorizar o Brasil enquanto nação. Caixa, depois disso virá a Eletrobras. Uma péssima notícia. Luz já vai ter um aumento agora de 23% autorizado pela Aneel, aliás, mandado pela Aneel. 23% da Lismar Prado, V. Exª deve estar acompanhando. Este aumento de preço vai ser acompanhado no Brasil inteiro. E aqui tem o fator da privataria que fizeram com as três usinas no Triângulo Mineiro. E isto, se privatizar do ponto de vista do Eletrobras, será, assim como o petróleo, aumento diário da energia elétrica. Guardem isso. É a política privatista que está se colocando em jogo. O Brasil, portanto, está sendo desmanchado neste governo Temer. O preço do golpe tem sido terrível. Eu falei do preço do golpe e fiz uma simbologia com o preço da gasolina, do álcool e também do diesel. Os caminhoneiros estão de parabéns por reagir. Estão reagindo a uma política de preços na Petrobras que só leva em consideração o mercado internacional e não os interesses do brasileiro. Todos deveriam aderir a isso. Todos os brasileiros e brasileiras têm de aderir, portanto, a esta luta para que o preço da gasolina, do diesel e do álcool não seja ditado pelo mercado externo, mas pelo interesse de controle inflacionário do Brasil. E, portanto, nós temos que ter um governo que também faça esse controle. Mas eu poderia citar, não vou ter tempo de todos, mas alguns outros preços do golpe que são muito caros a nós brasileiros. De cada quatro jovens brasileiros, deputado Carlos Pimenta, um não tem emprego nem escola, nem emprego nem escola. 25% dos nossos jovens já não têm nem emprego nem escola. O slogan, deputado Valonge, do Temer parece acertado, né? Dois anos voltando 20 atrás é o que nós estamos enxergando no governo Temer. E a juventude também, perdendo, portanto, políticas públicas, acesso às escolas e acesso ao emprego. Já são 14 milhões de desempregados no Brasil. O dólar está se aproximando de quatro reais. Pararam de decrescer a taxa de juros, vão aumentar e aumentará a recessão. E o desemprego nosso vai às alturas. Aqueles que não têm emprego ou estão semi-empregados já chegam a 27 milhões. Esses são alguns dos dados e dos elementos que nós vivemos no Brasil hoje. O Brasil beira o caos e não foi falta de avisar. Fora da democracia, não existe alternativa. E infringir ao povo brasileiro um governo autoritário eivado de corruptos que se impôs através de um golpe não levará o Brasil a crescer, desenvolver, gerar renda e fazer com que nós tenhamos um país melhor. Por isso, presidente, o meu pronunciamento para apoiar a greve dos caminhoneiros e mais que isso, alertar aos brasileiros e brasileiras para que juntem forças contra o golpe. Amanhã está ameaçando vir aqui em Belo Horizonte o presidente Temer. Eu digo ameaçando porque se ele pisa aqui é sempre uma ameaça. Onde ele vem é sempre um riso. Fiquemos atentos para que ele seja recebido com o protesto que merece do povo mineiro pelo golpe que aplicou em Minas e no Brasil. Muito obrigado.